Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje falarei sobre o novo protótipo do Cascavel NG. Essa nova unidade modernizada foi revelada e inclui muitas novidades importantes. O Cascavel foi um enorme sucesso de vendas da gigante brasileira em Giza. Ao todo, mais de 1.500 unidades foram produzidas. Centenas de unidades foram exportadas. Mas devemos lembrar que ele é um blindado dos anos 70 e que não sofreu grandes atualizações nas últimas décadas. E por isso tem muitas desvantagens frente aos blindados modernos. Suas deficiências já foram abordadas de forma ampla aqui no canal. Mas em resumo, as defasagens tecnológicas do Cascavel afetam principalmente sua proteção blindada e poder de fogo. Por essa razão, o Cascavel precisa ser modernizado e substituído. Parte da força brasileira de Cascavel vai ser substituída pelo Centauro 2, que é extremamente mais avançado. Porém, como o Brasil adquiriu apenas 98 Centauros, que serão entregues ao longo de um prazo bastante grande, parte da força de Cascavel vai ser modernizada. Um ponto importante é que cada unidade do Cascavel NG deve ter um preço de no máximo 30% do valor de um VBC novo. Ou seja, pelo preço de um Centauro 2, será possível modernizar pelo menos 3 VBR Cascavel. O plano do EB é que exista basicamente dois modelos do Cascavel NG. Um deles terá atualizações principalmente no sistema de controle de tiro. E o outro modelo, além dessa atualização, também terá mísseis antitanque integrados. O protótipo revelado no dia 26 desse mês, e que será o foco desse vídeo, é justamente o modelo equipado com a TGM. Enfim, vamos às principais novidades do Cascavel NG, modernizado pelo consórcio liderado pela empresa brasileira, a CAER. Logo de cara, chama atenção os novos sistemas de visão da guarnição. O comandante e atirador receberam novas câmeras diurnas e térmicas. Esses novos módulos de visão vão aumentar tremendamente as capacidades do Cascavel, permitindo o combate de dia e de noite em quaisquer condições climáticas, de forma eficiente. Uma grande melhoria em relação ao Cascavel atual. Na parte frontal do chassi, podemos observar três das quatro câmeras que foram instaladas no blindado. Essas câmeras fazem parte de um sistema de visão em 360 graus, que vai expandir bastante a consciência situacional do blindado. Os visores do comandante e atirador estão conectados a monitores dedicados, configuração bastante moderna e semelhante à da U-30BR. Como grande destaque da nova variante, temos a instalação de um lançador duplo de mísseis MSS 1.2. O MSS 1.2 é um ATGM nacional, que já está sendo desenvolvido há muitas décadas. O projeto já passou nas mãos de diversas empresas, dentre elas a Engesa Mectron e atualmente está com a Ciat. Esse ATGM possui orientação por laser, que é um meio de orientação ainda bastante utilizado. Nesse tipo de ATGM, o operador utiliza um designador de laser e precisa manter o alvo na mira até o impacto. O míssel anticarro brasileiro utiliza munição de energia química e é capaz de perfurar cerca de 500 milímetros de blindagem. De fato, existem outros ATGMs orientados por laser com uma capacidade de mitração de blindagem significativamente maior. O MSS teria muita dificuldade para perfurar a blindagem frontal de MBTs modernos. No entanto, em disparos nas laterais e na retaguarda, o míssel ainda é extremamente letal, mesmo contra os MBTs mais bem protegidos. No cenário da América do Sul, o ATGM seria capaz de perfurar facilmente praticamente todos os MBTs, mesmo no arco frontal. Além disso, é válido destacar que contra outros VBCs, como veículos de combate de infantaria e veículos de transporte, os 500 milímetros de penetração de blindagem são mais que suficientes. A integração desse ATGM ao Cascavel representa um grande aumento no poder de fogo, com um alcance efetivo de 3.2 quilômetros. Esse míssel permite ao Cascavel engajar alvos mais pesados e a distâncias maiores. O fato do ATGM ser produzido nacionalmente é uma característica importante que não deve ser subchamada. Pouquíssimos países no mundo têm essa capacidade. Enfim, é claro que o Cascavel NG não está no mesmo nível do excelente 100.2. No entanto, essa atualização traz uma grande melhoria para o VBR a um custo relativamente pequeno. Além disso, é uma atualização conduzida por empresas brasileiras. Sendo muito positivo, pois pode ajudar no amadurecimento do ATGM MSS 1.2. E outros sistemas que podem, no futuro, ser incorporados a outros VBCs do Exército Brasileiro. E pessoal, peço desculpa pela falta de vídeos nos últimos dias. Eu peguei uma gripe realmente muito forte e basicamente fiquei sem voz. Assim que melhorar completamente, pretendo voltar com a frequência normal aqui no canal. Tchau! 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 Tchau!